Gente, hoje de manhã eu fui comprar os materiais do Joãozinho, né? Eu até gravei um vídeo pra vocês, vai sair no canal já já. Já já não, né? Tipo, sexta-feira. E aí, gente, eu tive uma ideia de fazer um sorteio pra, não sei, duas crianças ou uma criança, não sei. Pra quem realmente precisa, sabe, de materiais. Só que, assim, seria coisas básicas, né? Igual eu comprei pro Joãozinho. Caderno, sem mochila, né? Porque não tá tendo lápis presencial. Caderno, lápis de cor, coisas básicas, entendeu? Só que aí, gente, eu queria muito, muito, muito que só as pessoas que realmente precisasse comentassem, sabe? E a gente fazesse um sorteio aí, porque... É... Né? Porque o intuito do sorteio é pra ajudar mesmo, não é pra conseguir seguidor pra mim, sabe? Pra ajudar alguém. Não é pra conseguir seguidor, não é pra ter engajamento no meu Instagram. É pra realmente ajudar uma ou duas crianças. Queria muito poder fazer mais, só que eu não tenho condições também pra dar bastante... Bastante materiais de sugestão que seria do meu bolso, tá? E, assim, gente, seria uma coisa simples, tá? Não seria coisas chiques. Então, assim, era pra quem realmente precisasse mesmo. Vou deixar aqui uma caixinha, vocês comentem, tá bom? Então, eu vou deixar uma caixinha, gente, aqui. Uma caixinha de perguntinhas pra vocês comentarem, tipo assim, eu preciso, tá, gente? Só que, lembrando, gente, é só pra quem realmente precisa, porque o sorteio que eu vou realizar... Meu cabelo nunca chegou a esse ponto. Meu cabelo era muito bem cuidado. Mas, depois dessa pandemia, meu cabelo ficou assim nesse estado. Entendeu? Não tem condições não, gente. Não tem condições, de jeito nenhum. Mudando de assunto, ontem eu vi o que riu tanto. Riu tanto. A gente foi assistir uma série, né, na Netflix. Aí, tá em alta o Crepúsculo, né? É, tipo assim, no top 10 lá, tá em alta o Crepúsculo. Aí, eu falei assim, amor, me fala uma coisa. Na hora que você assistiu esse filme, o Crepúsculo? Aí, falou assim, na escola. Aí, eu também, né? Vocês começaram a rir, né? Mas, tipo assim, contando, tá engraçado. Na hora, foi engraçado. E aí, eu queria ter essa curiosidade, gente. Vocês assistiram o Crepúsculo na escola? Boa tarde, gente. Boa tarde! Gente, tá fazendo tarefinha. Estamos fazendo tarefinha com o João. Gente, seguinte, hoje eu vou ficar um pouquinho sumida aqui, porque eu não estou bem hoje. Estou com muita dor de cabeça. E, Ana, deu um grito agora no meu ouvido, que tá doendo lá no meu cérebro, tá? Mas, só pra avisar que tá tudo bem, tá bom? Só estou com muita dor de cabeça hoje. E, ó, gente, não precisa se preocupar. Isso. Gente, eu estou sumida por motivos que eu tô aqui limpando a geladeira. Estou lavando roupa. Então, por isso que eu estou sumida agora, tá? E estou editando o vídeo, pra soltar vídeo lá no canal. E aí, tá? E aí, tá?